Oi pessoal, hoje a gente vai gravar pra vocês o desafio quem é a celebridade. Eu vou explicar como funciona então, continue assistindo. Bom então pessoal, esse desafio funciona assim. A gente escolheu aqui sete celebridades das pessoas famosas. É ó. É... sete celebridades das pessoas famosas, enfim. E a gente vai mostrar uma pra outra, só que só uma parte da foto da pessoa. Só a boca, só nariz e a boca, essas coisas assim. Aí quem acertar mais, vence. Então vamos lá. Vou ver aqui pra marcar quantos pontos a gente fez pra não errar agora na hora de pagar o mico. E a gente ainda não vai pensar no mico, então vamos ver quem vai começar. Vai, dois, três, e... De novo, a minha filha tá ganhando no jockey pool, vai. Tá, vamos lá. Tem três tentativas então. Tá, mas... Já aí. Não, não. Sei lá. Ó, então você desistiu, tá? Posso mostrar? É o... Lua Santana. Gente, era a Lua Santana, olha. Era a Lua Santana. Tá zero a zero então. Tá, agora eu sou eu. Tá certo? Não, vai, vai que eu sou você já tudo. Tchau. E a próxima é... Olha, a gente já acertou, era a Katy Perry. Era a Katy Perry. Vamos ver o próximo. Não, já estão a zero. Vamos ver. Bom, então a próxima celebridade é... Taylor Swift. A gente vai mostrar aqui, ó. Oi, Sassaru. Aqui é a Katy Perry. Você é muito fofa a ver essa foto. Tá vendo? Então a próxima celebridade é... Tá, eu depois não mostro. Vai. Essa celebridade é... Ivete Sandalo. Acertou. Tá muito fácil. Mostra a parte que você mostrou. Vamos. Vamos ver essa parte. Essa parte. Vamos. Tô com três pontos. Eu mostrei a boca dele, tá? E essa aqui era a foto dele. Mas é que eu sei acertar. Tem um, dois, três e... Lally Cyrus. Acertei? Acertou. A imagem dela era essa, tá, gente? A imagem dela era essa e você mostrou que parte. E a parte que eu mostrei pra ela... Fiz seis pontos. Foi a boca dela. Pessoal, a primeira imagem é... É essa. Katy Perry. Acertou. Ó, foi só mostrar aqui o olho. E é... Essa foto aqui. Logo, isso aqui. É... Deveu louvado. Acertou. Vou mostrar essa parte. E a foto dela... Era... Essa. A próxima caixa é essa. Eva Pig. Droga. E a foto da fé para essa. Essa. Essa eu acho que será certa. Não sei, desistiu. É a... Dove Cameron. O Aline. Aline, né? Espera. Essa. E é... Essa daqui. Ela adora que ela era muito feliz dela. Próxima é... Essa. Taylor Swift. Acertou. Eu adoro a Taylor. Ó, eu só mostrei essa parte aqui. E a foto é essa. Próxima é... Tá com... Essa. Lá de cima não era. Acertou. Tá com cinco. E o último... Labetta. Droga. Ó, pessoal. A parte que eu mostrei foi essa. E a foto dela é essa. Ela faz vídeo no YouTube, tá, gente? Acertei tudo. Ganhei. Não. A gente vai pegar mais um, mais dois, cada uma. Então a gente... Não, mais um, cada uma. E aí a gente volta já já pra desempatar. Vamos lá. A Gabi começa de novo. Em um, dois, três e... Eu não conheço... 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 É... É... É do Sugar. Sugar. É porque talvez o resbalh estava no show dele. Eu ia falar assim. A gente está no show dele. Aí o resbalh já ia acertar. Tá, vamos passar. Ó, gente. Eu mostrei essa parte dele. Você já mostrou? E... Eu peguei essa imagem, tá? Agora eu sou eu. Vai. É... Eu não conheço... Eu não conheço... Eu não conheço... Conhece? Eu não conheço... Eu não conheço... Conhece? Eu não conheço... Conhece? Desiste? Não. Ó, gente. Eu acertei. Me desempate. Desisto. Ah! Bom, pessoal. Então, foi essa parte que eu mostrei, né? E era o Gustavo Lima. Eu não conheço. Conhece? Gustavo Lima e você... Foi ele, ó. Que eu mostrei essa parte. Já sei, mas tá bem. Então, meu bem. Eu vou escolher o mico pra Bia e eu já não sei. A gente ficou sem ideia. Então, coloquem aí nos comentários várias ideias pra gente fazer de mico. Depois a gente faz um vídeo só com o mico da Bia, tá bom? Então, coloquem aí embaixo pra gente fazer, que a gente vai fazer mesmo. Mas se eu não faço alguma coisa pra sujar ela, tá? Tipo, pode ser tipo maquiagem feia, essas coisas. Mas não pra sujar, tipo, o corpo, assim. Mas... Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. Deixem seu comentário sobre o vídeo que vocês acharam sobre o vídeo aí embaixo. E esse vídeo é seu favorito e compartilhe com seus amigos. Então, beijo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!